Essa notícia tá chamando a atenção na internet, a Vanessa Camargo deu uma entrevista que vai ao ar hoje no Fantástico, acho que lá pelas oito e meia, nove horas, e ela vai falar da sua participação no Big Brother Brasil, que foi um fiasco, né, e ela deu uma entrevista e alguns trechos, sabe, algumas partes desse vídeo foi colocado na internet, né, ela falou da sua relação com o Davi, e ela falou assim, olha, eu tenho que ser mais humilde. A gente sabe que muita dessas atitudes que a Vanessa Camargo vai fazer nos próximos dias é pra tentar limpar a imagem dela que tá bem queimada. E assim, eu já falei várias vezes, né, esses artistas que entram no BBB, muitos deles vão atrás de recuperar prestígio, fama, vão atrás de tentar melhorar a carreira, que tá, muitas vezes, é uma carreira parada, ou não é uma carreira que coloca esses artistas num lugar de destaque, né, vai atrás de tentar atrair novos fãs, patrocinadores, novos contratos, né, então, a ideia do Big Brother pra esses artistas é essa, né, e, lógico que às vezes o tiro sai pela culata. É o que aconteceu com a Vanessa Camargo? É! Ela ficou bastante tempo lá, e nessa maioria desse tempo, gente, ela foi muito criticada, assim, muito criticada, foi taxada como uma pessoa muito fresca, muito mimada, racista por muitas pessoas, é uma pessoa que vive fora da realidade, e assim, o que mais irritou a maioria das pessoas é que ela pegou no pé do Davi, né, coincidentemente ou não, gente, a pessoa mais humilde da casa, que ela é um motorista de aplicativo, ela tinha um monte de gente pra ela implicar, mas ela implicava constantemente com o Davi, né, a ponto que ela chegava e convencia ali a maioria das pessoas da casa, e é óbvio que as pessoas têm a sua própria cabeça, mas ela ficava ali constantemente falando pra maioria das pessoas da casa, o quanto ele era chato, o quanto ele era, na visão dela, uma pessoa agressiva, uma pessoa ruim, e ela fez várias falas polêmicas e fortes contra o Davi, né, e o grande público que consumiu o Big Brother, foi pegando ranço, raiva dela, né, e aí o que que acontece, a ideia dela de entrar num grande programa, que tem um número grande de pessoas consumindo, a ideia dela de tentar melhorar a carreira dela, que vamos falar, gente, a carreira da Vanessa teve destaque em 2000, né, no ano 2000, de lá pra cá é difícil você ver ela se destacando, e eu não tô falando que isso é uma coisa por causa da própria artista, é realmente difícil se manter em destaque por tanto tempo, é realmente difícil estar em destaque com tanta concorrência, vai surgindo novos artistas toda hora, o gênero musical vai mudando constantemente, e não é fácil se manter no topo, tá, mas assim, no caso da Vanessa Camargo, ela teve uma, eu, na minha opinião, tá, gente, ela teve um período curto de sucesso, né, mas ela é uma pessoa, ela é filho de uma pessoa extremamente famosa, ela se envolveu em situações com pessoas famosas, então assim, ela sempre teve ali, de certa forma, flutuando na fama, mas nunca mais com destaque, ela nunca mais foi um grande destaque por uma música que ela lançou, por um trabalho que ela fez, então a ideia dela de entrar no Big Brother é pra ver se tem chance de recuperar isso, e agora o que é que acontece? Ela tá dando essa entrevista no Fantástico, que é um processo que ela vai começar agora pra tentar limpar a imagem dela, provavelmente hoje na entrevista do Fantástico ela vai se desculpar, ela vai dizer que aquela ali não é a Vanessa Camargo, que muito daquilo ali foi por estar na casa, num ambiente diferente, numa situação diferente, as pessoas num ambiente de pressão tem comportamento diferente, ela já disse aí em algumas falas que aqueles 55 dias não definem os 40 anos de vida dela, é óbvio que, claro que 55 dias dentro de um reality show não define uma pessoa, isso é óbvio, mas também não se pode tirar que muitas coisas que essa pessoa faz, fala e age, é aquela pessoa, a pessoa não se anula, a personalidade da pessoa não some, a identidade da pessoa não some, porque ela vai participar de um reality show, então assim, muitas das coisas que ela fez, falou e agiu, era dela, agora se pode considerar que muitas dessas coisas também pode ter acontecido por estar no Big Brother, por estar num ambiente fechado, num ambiente que ela nunca esteve, sim, mas isso não abafa, isso não tira todas as coisas negativas que ela fez, e aí agora é esse processo, tá gente, vai lá dar entrevista, vai pedir desculpa, né, ela ficou alguns dias provavelmente, esses dias que você viu ela sumida, ela tava com uma equipe aí de marketing, uma equipe profissional pra limpar a imagem dela, porque geralmente a pessoa que sai do Big Brother no outro dia, ele quer surfar na onda, você vê a Yasmin Brunet, tá participando de tudo que é programa da Globo, assim que saiu já foi dar entrevista em podcast, foi falar em rádio, outras pessoas que vão saindo do Big Brother fazem a mesma coisa, e ela não, ela saiu do Big Brother rapidamente, ela sabia o que tava, ela soube o que tava acontecendo, com a imagem dela, ela ficou dias sumidos, porque nesses dias que ela ficou sumida, provavelmente se reuniu com uma equipe pra falar, e aí, como a gente vai limpar a minha imagem, como agora eu vou me recolocar pra tentar recuperar aquilo que eu nem consegui, que era a ideia no BBB, e a Globo vai ajudar, sabe por quê? Porque a Globo não quer que um artista que ela convide saia totalmente cancelado, e que a carreira é prejudicada, por quê? Porque senão ela vai ter dificuldade no futuro, na hora de chamar outros artistas pra participar do programa, porque ninguém vai querer participar de um programa que geralmente vai sujar a carreira da pessoa, mas tem que lembrar que quem suja a carreira da pessoa é a própria pessoa, né? Mas a Globo tem que ajudar, assim como ela fez com a Karol Conká, lembra da Karol Conká, saiu com 99%, gente, foi uma rejeição muito grande, a Globo fez lá, fez de tudo pra limpar a imagem da Karol Conká, ela participou de vários programas, pediu desculpa, a Globo lançou um documentário, né, depois do Tombo, e provavelmente a Vanessa Camargo vai passar pelo mesmo processo, tentar limpar a imagem dela depois do BBB, e principalmente depois da relação dela com o Davi. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá, mas hoje vai ter a entrevista, vai ser interessante.